Porque todo cara que vai fazer teste, o que pensa em fazer? Driblar todo mundo, fazer gol, fominha. Como não era nada disso e não sabia fazer nada disso, eu pensei em fazer o simples. Receber, tocar, me posicionar bem, tentar não errar nada. Aí o treinador gostou, achou que foi legal e me passou no teste. É importante saber o que eles precisam de você, né? Exatamente, não só aquilo que você tem. O meu primeiro ano no Juvenil do Cruzeiro foi ridículo. Titular, reserva, nem convocado por jogos. Aí eu achei que não tinha condição de ser jogador mesmo. Aí quando, no ano seguinte, que eu me dou conta de que o único jeito de eu buscar o meu espaço no futebol era correr para os outros. Era fazer com que os caras que estivessem comigo jogassem melhor comigo no time deles. Então eu passei a jogar para os outros. Dessa maneira eu fui conquistando os espaços. Vai, nunca fui o melhor lateral direito do mundo. Mas eu joguei nos times, Seleção Brasileira, Barcelona, Chelsea, como lateral. Então eu joguei nos melhores times. Isso me proporcionou o privilégio de jogar com os melhores.